Conclusão. Aqui termina a apresentação do curso Open Swing. É imprescindível que você faça os exercícios deixados durante o curso, mas somente com a prática é que você vai dominar esse framework. Tente, por exemplo, a desenvolver o seu próprio síndico sozinho desde o início. Para se tornar um especialista nas tecnologias apresentadas, leia a documentação indicada. Acesse o site T2T e conheça todos os cursos que estão disponíveis lá no site. Inscreva-se também na News para receber notícias de novos cursos. Aqui no site, você pode colocar o seu e-mail aqui e assinar a Newsletter para você receber notícias. Nós temos aqui no site material gratuito de Java, de C e de Delphi. Tem algumas fontes em Delphi aqui para você baixar. Na parte do Java Programmer, se você adquiriu o primeiro Open Swing e está meio perdido, você deve estudar o Java Starter, que vai apresentar uma aplicação básica feita no NetBeans, utilizando o banco de dados MySQL e Firebird, dois bancos de dados. O Syscon já vai fazer uma aplicação bem mais complexa, vai ser utilizado em três ideias, o NetBeans, o Eclipse e o JBuilder. A aplicação é feita desde o princípio, ela é modelada com o ML, é um curso bem extenso, tem 40 horas. Para desenvolver relatórios, você vai utilizar o Jasper. Nós vimos tanto no Syscon quanto no Open Swing, você acabou vendo dois vídeos do Syscon, como desenvolver relatórios usando aquele componente, mas são relatórios bem simples, né? Relatórios para impressora matricial, por assim dizer. Para desenvolver relatórios gráficos, relatórios mais complexos, você vai utilizar o Jasper. Daí esse curso mostra como fazer. Para desenvolver uma aplicação de frente de caixa, você vai assistir esse curso aqui, Java SF mais TEF. Na parte web, nós vimos que com o Open Swing você pode fazer aplicações stand-alone, cliente-servidor para desktop, aplicações em três camadas, né? Aplicações web e distribuídas, são chamadas aplicações ricas para a internet. No entanto, você também pode trabalhar com PHP ou com JSP, ou com JSF, né? São maneiras de você, no caso do JSP, JSTL e JSF, trabalhar com Java, utilizando aí esses frameworks. E existe também a opção de você utilizar uma outra linguagem, que é o PHP. Nós fornecemos esses cursos aqui na parte de Web Programmer. Banco de dados. Nós temos aí o estudo do Database Starter, onde você vai aprender a modelar o seu banco de dados em três ferramentas diferentes e os conceitos de modelagem. E aqui você vai ver como trabalhar com MySQL, Firebird, Oracle e SQL Server. Na parte de interface, né? Se você não vai utilizar o Open Swing para fazer as aplicações ricas, então vai ser imprescindível que você aprenda HTML, JavaScript, Ajax, Flash, para fazer algumas animações, como essa daqui. E se você vai desenvolver todo o site, você com certeza vai precisar saber tratar imagens, né? E para isso vai precisar do Photoshop. Existe o curso Delphi Avançado, né? O curso que era comercializado no site albertejo.com e agora está disponível aqui no site T2T, onde é desenvolvida uma aplicação completa em Delphi. Os cursos Plus do Delphi Avançado, existe aqui o Sindic também, feito no Delphi Turbo, que é o Delphi Grátis, né? O Turbo mostra como funciona esse Delphi Gratuito, que foi disponibilizado pela Porland. Tem o Frente de Caixa, feito em Delphi, proteção contra pirataria, o ML Orientação a Objetos em Delphi, desenvolvimento de componentes, tratamento de exceções e geração de boletos. Na parte Microsoft, nós temos aqui os cursos do Júlio Batiste. Você vai ter Access, Excel, PowerPoint e Word. Temos os cursos da Tecnoware, são cursos de vários assuntos diferentes, né? Vai de AutoCAD, passando por 3DS Max, CorelDRAW, Photoshop, Teoria Musical, Samplitude, Microinformática e Excel. E na parte de diversos aqui, nós temos um curso muito interessante do Ramos da Informática, curso Sucesso com Software. Como ele trata de, como está mostrando aqui essa descrição, o objetivo é tratar o tema de negócio relacionado ao software. Temos um curso de Lógica de Programação, Lógica de Programação em VB.net, curso de Raciocínio Lógico, um curso simples de Internet e o curso de Matemática Financeira. Ok, então estão aí todos os cursos disponíveis no T2STI. É interessante que antes de adquirir o curso, você entre na página do curso e veja a descrição completa do mesmo. Ok, então o curso OpenSwing se encerra aqui. O curso OpenSwing se encerra aqui. O curso OpenSwing.net, curso de Lógica de Programação em VB.net, curso de T2STI.